Antigos Companheiros O homem, quanto mais preenche os espaços mentais com as ideias do bem, mediante o estudo, a ação ou a reflexão, mais aumenta sua capacidade e conquista mais amplos recursos para o progresso. Joana de Ângeles Toda vez que sentes decrescer o teu padrão vibratório, entras em sintonia com antigos companheiros que te buscam do plano espiritual para reviver os tempos em que, em tua companhia, sorviam a taça anestesiante de prazeres irresponsáveis ou sentimentos menos dignos. Não são teus inimigos, não te querem mal esses antigos companheiros, apenas encontram-se presos às próprias memórias, teimando e cultivar situações estranhas aos teus interesses espirituais. Acautela-te, pois, tens responsabilidade em relação a eles, porque possuis agora maior compreensão da vida e do destino que nos aguarda. Não os temas, não os evites. Procura tão somente construir novos ideais que te revigorem a alma e te façam ascender no campo moral, proporcionando aos antigos companheiros a oportunidade de elevarem-se também na busca de novos rumos de alegria e de paz. Acautela-te, pois, novos rumos de alegria e do destino que nos aguarda. Acautela-te, pois, novos rumos de alegria e do destino que nos aguarda. Acautela-te, pois, novos rumos de alegria e do destino que nos aguarda. Acautela-te, pois, novos rumos de alegria e do destino que nos aguarda. Acautela-te, pois, novos rumos de alegria e do destino que nos aguarda. Obrigado.